Agora, Palmas vai sediar nesta semana o primeiro congresso da indústria tocantinense. O evento acontece no Espaço Cultural a partir da próxima quarta-feira e deve reunir novidades tecnológicas e uma série de apresentações culturais. Por enquanto, a movimentação no Espaço Cultural é para finalizar a montagem da estrutura do evento. O corre-corre para que os industriários sejam bem recebidos não para. Joel é técnico do Centro de Inovação Tecnológico de Alagoas. Foi de lá que foi criada a tecnologia de produção de etanol e que agora também está no Tocantins. Por isso, a intenção é formar mão de obra especializada. Atualmente, essa ferramenta vem dando muito certo. A microdichilaria, graças ao grande sucesso, vários CDRs, vários estados sendo atendidos. Temos mais de 10 unidades dessas espalhadas pelo Brasil, simulando e casendo toda a realidade dentro de um processo produtivo de etanol. Desde a encada da cana, a saída do álcool, o processo de destilação. Uma visita técnica foi realizada hoje em toda a estrutura, com a intenção de mostrar o avanço da indústria dentro do Estado. O evento deve reunir exposições de serviços e produtos relacionados à indústria. seminários, workshops, encontro de negócios e vitrines tecnológicas. Nós temos aqui várias vitrines tecnológicas acontecendo, com confecção e moda, com minerais, com gráficos, uma série de setores, grãos que vai estar também presente, laboratórios, novas tecnologias que são apropriadas no processo produtivo. Então, tudo isso vai estar sendo colocado à disposição, não só do empresário, mas da população como um todo. O primeiro congresso da indústria tocantinense é uma realização da FIETO e do SEBRAE, com apoio da Confederação Nacional da Indústria. Em um espaço de 5 mil metros quadrados, o primeiro congresso da indústria tocantinense deve reunir de inovações tecnológicas até apresentações culturais. E a expectativa é que cerca de 10 mil pessoas passem por aqui nos três dias de evento. Quem pode participar, como que faz? Eles devem entrar no site do congresso, www.congressodaindústria.com.br Lá tem um campo de inscrição, até para agilizar, evitar fila aqui no credenciamento. E aqui também nós vamos ter alguns terminais de atendimento, que cada pessoa que já tenha feito o seu credenciamento possa entrar e imprimir o seu crachá. O congresso começa nesta quarta-feira e segue até esta sexta, no Espaço Cultural, das 8 horas da manhã às 22 horas.